E aí No way que eu hitei esse clipe velho Meu Deus Hitei o clipe de Deus de novo Isso é louco mano Foi um split ali por uma aqui mas mesmo assim insano velho Fala galera beleza Paulo aqui E mano primeiro de tudo me desculpa se meu mic Opa peguei um colateral Me desculpa se meu mic estiver fazendo um barulho tipo de farelado Tá ligado Meu mic já é bem antigo E tá tenso começou a dar esse problema Eu já comprei outro só que vai demorar tipo uma semana Pra chegar tá ligado Então eu vou gravar esse videozinho aqui Ele já tá tipo pela metade já Já tem alguns clipes já tem alguns highlights Mas eu vim fazer a introduçãozinha aqui E percebi que o meu mic tava com esse problema Na verdade Nossa velho o moleque não sai do campo Eu já tinha percebido que ele tava Tendo esse problema de vez em quando Inclusive já tinha perdido um vídeo com isso Mas beleza Daqui a pouco já chega o meu O meu headset novo aí E fica de boa Como eu falei pra vocês no último No último vídeo Os mapas de DLC aqui do BO3 Tão free pra todo mundo Então é muito bom tá ligado Porque aqui no PC não tem quase player etc E é bem legal que agora dá pra dar uma variada pelo menos esse mês Então o que que eu vou fazer É terminar um videozinho aqui de highlights E pegar um clipe aqui Agora Cê é louco moleque Aí sim mano Meu Deus Pegando um clipezinho Fazendo a introdução Olha o back to back Mano meu tiro tá muito clean Cê é louco mano E é isso mano Aquele clipe que eu peguei Nossa Achei aquele clipe insano Tipo pelo movimento tá ligado Ainda o último tiro foi fazendo while running Que quando você faz Quando você faz while running Você não consegue Mexer a mira direito tá ligado A mira fica travada Então foi muito da hora o clipe Pena que splitou por uma Mas mesmo assim Eu não ligo E é isso mano Já pega isso Só usa isso desde o começo do jogo PAM Já dá a puta essa piche velho O cara fica de verdade O PUNY BREAK O PUNY BREAK Meu Deus Eu dei o clique saia atrás dele Meu Deus Muito sem graça com esses cheaters cara Muito sem graça Eu tô atirando Eu tô atirando O mouse fica soltando o click Tá ligado Fica falhando o click Olha lá Nossa sempre eu quase peguei um mouse Quase peguei um clipe com o mouse Falei no click Pelo que parece O spawn da standoff Ele funciona quase igual do Do BO2 Tá ligado Só não funciona igual Por causa Do movimento Nossa não consigo enxergar nada ali Ele é bem escuro Teammate salvando Como assim? Tipo se eu ficar aqui Esse pá aparece um cara dali Tá ligado? Deixa eu ver Olha é isso mesmo Só não funciona igual Por causa do movimento Tá ligado? Porque os caras já dão o spawn E já saem pulando Aí quebra o spawn inteiro Tem que pegar um streak nesse mapa Só pra... Só pra lembrar os olhos dos tempos O jogo... Eu só gosto demais desse mapa Essa arma horrível Se eu não morrer pra melee aqui né Porque... Já virou rotina Olha... Olha velho Que susto do caraco Olha esse spawn do fundo aqui mano Cê é louco Nossa... Nossa... Se eu tivesse retirado um pouco antes Dá pra pegar um quad split ali Gente... Não consigo enxergar velho Parece que eu sou só do autônico Tá ligado? Nesse jogo Começar a jogar de tremal Ó... Só tão ouvindo o barulho das mili Oh... Melhor jeito de pegar um espectro véi Cê é louco mano Cê é louco Oh... Nossa velho... Se pega esse... Desculpa hein mano Desculpa... Oh... Pegou... Nossa... Que brisa mano... Ainda demorou mó cota pra... Pra atirar que eu tava correndo... Tá ligado? Ó... Esse pau tem que tá aqui... Mais um... Meu Deus mano... Meu Deus velho... O cara... Quê? Da onde esse maluco saiu véi? No Scoop... Uh... Mano... Nunca mais vou pegar um clipe com no Scoop no final véi... Cê é louco... Nossa... Então eu peguei... Mais dois clipes aqui... Eu acho que... Esse Triple HS foi na mesma partida que eu tava gravando... Ali no começo... No... Do vídeo... E mano... O que aconteceu que foi... Que meu gravador... Acabou deixando minha gameplay toda lagada... E eu tive que tirar do Tidre... Tá ligado? Fica muito feio o clipe do Tidre aqui no BO3... Mas é isso mano... Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho... É... Acabou acontecendo do meu mic... Ficar todo zoado... Acabei... Perdendo várias... Várias partes de vídeo e etc... Então... Vou deixar o vídeo assim mesmo... Até que deu... Tipo... Sete minutos por aí de vídeo... Eu só vou deixar vocês com a última cena aí... E... Muito obrigado mesmo pelo apoio... É... Só queria avisar pra vocês que... Velho... Tá tenso mano... Cada clipe desse eu dou muito valor aqui... Porque... Tá com muito hacker no PC... Inclusive... Todo mundo... Todo mundo... Inclusive... Vários moleque que joga aqui no PC... É... Ficou revoltadão... Tá ligado? Com os hackers... E fizeram vários vídeos... Reportando para Activision... Escaraco... Alguns... Alguns dos hackers tomam ban... Né... Alguns ainda tão jogando... Mas... É isso aí... Só queria avisar isso pra vocês... Muito obrigado mesmo pelo apoio... Nos vídeos... E... É nóis... Valeu... Falou... Ale... Tchau... Lá... Três... Tchau... Falou... Eu quero dar, eu quero dar atrás, velho. Só um Nero que tá me caçando, puta merda, velho. Quem é que vai botar um negócio fodido deles aí? Eu vou destruir essa porra. Corre ele! Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar. Vou roubar o seu negócio de pênis me ensino. Adoro. Nossa, essa classe aqui vai ser muito E aí, parça de fã, qual que cê tá? Tô GG E tu? Cê é gordo, mano? Nossa, não entendi, eu não g... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Puta aqui Morro Ai, velho Meu Deus! Tchau